Poxa, não achei nenhuma Tá bom Oh, fala aí que não sabe Olha aí Tô fortinho, hein Olha É só bacon Oh Eu tava ali experimentando uma blusa que eu vou sair hoje Essa camiseta aqui eu vou ter que lavar Porque eu vou pôr ela por baixo Acho que essa é a camiseta mais da hora que eu tenho Porque ela fica bem colada Eu tenho que comprar mais algumas, olha Não é que eu estiver dançando que eu tirar a blusa de botão Você tá doido Aí eu fui casar ali agora uma seringa Pra eu tomar uma dose de primobolã Pra eu poder ir na festa mais cavalo Mas não, não tem nenhuma seringa Vou ter que sair pra comprar agora, rapaz Que coisa Não use nenhuma bolizantes Mandem todos pra eu usar Que interessante a situação aqui, né gente Eu tô com esse drone, um rover Eu fiz uma live na quarta-feira Que foi a primeira parte dessa manutenção E eu cogito trocar a placa principal Eu fiz contato com a rover Através de e-mail Eles ainda tão em prazo de me dar uma resposta Eu tô procurando uma placa principal pra esse drone Não sei como é O relacionamento dessa empresa rover com o público Mas o fato é que aqui tá queimado, gente Uma tentativa de restaurar essa placa aqui É meio que suicida Mas Se não tiver outro jeito Eu vou marchar aqui agora nessa manutenção Vamos ver o que que sai Também tem uma situação de um cabo flat Eu até encomentei o cabo flat Mas eu tô achando Que eu vou tentar restaurar esse daqui Pra que eu possa pelo menos ir testando Porque o cabo vai demorar Esse rover Como eu falei bastante na primeira live Não é considerado um drone E sim Nossa, o gimbal ficou lindo, hein? Agora que eu tô me lembrando Foi na quarta-feira que eu me estirei nesse drone, né? Ele não é considerado um drone E sim uma câmera que voa Basicamente ele te segue Ele não necessita de um controle Há a possibilidade de colocação De um controle externo nesse drone Eu ainda verei no aplicativo Se há a possibilidade De pilotá-lo através do aplicativo É um drone muito legal, né? Então Eu vou tentar alguma coisa nesse trem aqui Porque Não tá com cara, né? Não tá com cara Chegou muito estraçalhado O gimbal eu precisei restaurá-lo Ficou bom, né? Mas é isso aí Eu vou começar Uma manutenção desse drone Vamos ver o que a gente consegue aqui Bom, gente Por aqui prossegue, né? A luta desse rover É um drone que não pode ter contato nenhum Com água, né? Com umidade O daqui Ele vem sofrendo, né? Com isso há muito tempo Ao passo de estragar vários residuos Só que os resistores Só que os resistores Tem convicção que não são suficientes Pra poder desligar o drone Ou então a placa pode ter queimado mesmo Toda placa chega um dia Que ela precisa descansar E ir pra casa É uma coisa que acontece Com equipamentos, né? Mas eu vou tentar Ver o que tá acontecendo aqui E encontrar uma solução Eu queria mostrar pra vocês No último dia que eu Fiz manutenção nesse drone Antes de interromper serviço Por mais uma vez Eu mostrei ele ligando Ele é muito interessante Tem uma mulher que fica falando coisas Ela vai orientando Sobre funções do drone Bom, vamos tirar essa solda aqui Que inclusive tá ruim pra sair Gente, eu vou continuar aqui Até eu tirar todas as soldas E vamos mexer nessa placa hoje É, gente Eu não tô confiante não, viu? Olha a quantidade de minério É complicado Tem muito minério nesse drone Deixa eu aproximar bem aqui Olha isso Nossa, mãe Galha aqui, aqui embaixo Tá a placa, né? Olha o tanto Olha, o dono do drone Diz que ele usa Pra fazer trilhas de bicicleta Nossa, olha isso, gente É muito ferro Complicado Tô muito confiante não, tá? É, gente O minério Ele vem pra ferrar a parada mesmo, né? Nossa Vai ser desafiador Bom, o drone é pra isso mesmo, gente É pra trilha É pra corrida Essas coisas Mas A impressão que dá É que esse drone caiu No minério O dono me passa Com a situação De que o gimbal Tinha parado O gimbal realmente Já arrumei, né? O gimbal tá zero O gimbal tava ruim demais Nossa, mãe Tá saindo pedaços De minério Daqui de dentro Segundo o dono O gimbal tinha parado Houve uma queda pesada Sim E aí o chato É que entrou minério Pra dentro desse drone Que o minério Teve contato com a placa Isso é certo Essas áreas, gente Onde tem trilhas Nossa, é muito Você que vai voar com o drone Tem que tomar muito cuidado E está atento Porque olha um drone desse aqui Por exemplo Ele é pra correr também Pra trilha Pra te seguir O flecha Teta preservado Uma coisa me chama A atenção aqui É, a gente vai tentar Recuperar essa placa aqui Mas se houve um curto Aqui, houve Quando o drone caiu Nossa, tá lotado Quando o drone caiu Até mesmo pelo fato Desse drone possuir Muitos ímãs Olha só Vou mostrar pra vocês Ele tem ímã no drone todo Pra todo lado Ímã Esses ímãs Atraem minério Se uma partícula De metal Uma pequena partezinha De metal Tiver contato Com a placa E nesse caso Que vocês estão vendo Isso na prática O negócio que eu falo Em todas as manutenções E algo estranho Acorre Tem um parafuso solto Aqui dentro Olha que interessante E é do drone O drone não parece Ter sido aberto Mas tem um parafuso solto Vou deixar ele separado Porque eu quero ver Se é do drone mesmo Ou não No gimbal É gente Assustador Assustador Mas nós vamos fazer De tudo Para recuperar Esse drone Todas as placas Vão para o mega Banquinho Agora Todas Sem exceção E depois Nós vamos tentar Fazer com que ela ligue Acredito que não deveria Ter sido ligado Esse drone Após o acidente Nós vamos continuar Aqui o trabalho E vamos fazer De tudo Para recuperar A dignidade Desse drone E deixá-lo novinho Mas eu não descarto Que a placa principal Dele dançou Teve contato direto Com coisa metálica Vamos lá Vamos continuar Pô gente Realmente entrou Minério Metal Tudo para dentro Do drone mesmo Eu não sei Por que fizeram Esse drone Cheio de De imãs Para todo lado Complicado Pelo fato De ele não ser Dependente De um compasso Magnético Eles abusaram Dos imãs Olha só Aqui a parte interna Da carcaça E veja bem Tem imã Para todo lado No drone E aí o que acontece Se você voar Na cidade Você não terá problemas Talvez tenha Se o asfalto Estiver sujo Mas Numa área De trilha De bicicleta De moto Por exemplo Tem que tomar cuidado Não no momento De levantar E de pousar Tem que tomar cuidado Para o drone Não cair Esse drone Aqui Parece que teve Só essa queda Vamos colocar Ali para secar Gente Aí eu vou ter Que revirar Essa placa Procurando Componentes Queimados A minha intenção Era trocar Resistores Mas não vai parar Nisso aí Não Inclusive Se eu conseguir Arrumar esse drone Porque eu vou ser sincero Não está com cara Né gente Mas A gente tenta São pouquíssimas pessoas Que tem esse drone Que tem esse drone E eu verifiquei Vamos tentar Vamos tentar recuperar Essa placa Ela vai para a secagem Imediatamente Véi Vocês não vão acreditar Eu virei o Magneto Veja bem A única vez Que ligou Foi quando Eu coloquei a minha mão Lotada de energia Estática Nessa placa Pode me chamar De Magneto E segue o baile É moleque Eu estou chegando Num nível De tanta fodeza Que eu estou arrumando Drone agora Usando o meu próprio corpo Minha energia estática Se eu começar A encostar em drone E drone arrumar Meu filho A NASA me cata Porque eu daqui Estava realmente Com a placa queimada Tá E vou além Eu já estava Fazendo contato Com o pessoal Da fábrica Para pegar outra placa Para esse drone Mandei para eles As especificações todas O que estava acontecendo Daí agora Vai dar ruim Porque eu vou mandar Vou mostrar para eles Que eu fiz a placa Voltar a funcionar Essa gente vai me sequestrar Deu ruim Vão me sequestrar Vai me catar aqui Fiz a placa funcionar No choque do trovão Que loucura Que menino Essa é nova Na hora que eu liguei A placa Me deu um choque E o drone funcionou Que menino Que menino Da hora Essa foi lendária Beleza gente Milagre concluído Com sucesso Muito importante Vamos lá no rover Vamos fazer um smart Previo Ele está fazendo Conexão agora Com o wi-fi Do rover Vamos fazê-lo Acho que ele já vai Conectar direto Nossa Que menino Que menino Olha lá Gente Pode chamar A NASA Para esse moleque É Só temos um pequeno Probleminha Na câmera É um pedacinho Da câmera Que não está funcionando É um pedacinho Da câmera Que está ruim O drone está todo Desmontado Né gente Então Acaba saindo Mas tem algo Na câmera Que eu não gostei Não É Vamos voltar Ao planejamento Vamos parafusar Esse drone Todinho Porque Essa placa Que me deu Muito trabalho Gente E Interessante Aqui Que Vai constar Né Vamos nessa É Geral Essa está sendo A manutenção Do ano Viu Cara Eu restaurei O drone De cima Até embaixo Se liga no milagre Igreja Por gentileza Qual o som Está peladando Eu sou foda Muita foda Se liga Maluco Esse aqui Na moral Eu fui lincha Viu Que menino Que menino Se liga Que panhoco Alguém Vamos nessa Vamos nessa Que menino Gente Que menino Vamos lá Por fim Gente O drone É simplesmente Tecnológico Ele tem Uma criptografia De segurança Que põe A DJI No chinelo Eu somente Consegui Ligar Essa câmera Após Eu retirá-la Entrar No aplicativo E com o drone Ligado Eu conectar A câmera Aí eu fui Procurar Entender Por que Isso Ele é Criptografado Gente Então se o Maluco Roubar Ele vai ter Que usá-lo Até o dono Achar Não vai ter Mais o que Fazer Não O drone Ele não usa Cartão de memória Ele salva As informações Duma nuvem E aí Se algum Zé Zão Zão Roubar Um drone Desse Ele pode Até voar Só que as imagens Vão sendo Tudo enviadas Pro dono Doideira Hein Velho É o drone É chique E o que é bacana Gente É que eu fiz Contato com o pessoal Da fábrica E um cara Que trabalha lá Já viu meus vídeos Falou Nossa É um prazer Estar conversando Com você Blá 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 Ela conversa Toda Meu cara Falou Que é meu fã E tal Que da hora Que bom É rapaz Essa manutenção Aqui Foi de cinema Agora a antena Não quer entrar Que beleza Cara Essa manutenção Aqui Estava tudo Parado No drone Esse aqui Era queima Total Que menino Doido Esse Vitor Gente Cara Perturbado Não quer descer Não Desce Isso Quase Droninho Difícil De fazer Manutenção Gente Muito Difícil Tá Né Chegar Serelep E achar Que vai conseguir Não Esse aqui É difícil Complicação Demais Ele tem Muito Esse lance Da câmera De você ter Que colocar Ela Com o drone Ligado Muito louco Essa daí Foi pra fechar Rapaz Pra fechar Geralmente Com chave De ouro Eu tenho Que puxar Essa antena Um pouquinho Só que ela Não quer Ir O drone Parece um Labirinto É pra você Mexer nele Ah lá Foi Aí sim Beleza Agora Tá constando Tá constando Os parafusos São minúsculos O acesso As partes Do drone É muito Difícil Realmente É um drone Interessante Tá Muito interessante E o daqui Foi mágica Foi um milagre Vamos continuar Bom gente Eu vou Considerar Esse daqui O melhor Reparo Do ano Realmente Foi Um show Foram usadas Técnicas De restauração De placa De limbal De tudo Essa manutenção Foi realmente Interessante O drone Tava muito Castigado E aqui Eu tinha Essas opções Restaurar Essa placa E fazê-la Voltar à vida Ou esse drone Aqui Ia dançar É Ali já tem Um parafuso Que bom Já tentando Colocar Bom Então vocês verão Pela primeira vez Aqui no canal Um drone Que voa sozinho É o nosso Rover Vamos ver O que acontece É Se eu não colocar O parafuso Acredito Que eu vá Rodar Então vamos Colocar Esse parafuso Aqui de baixo Não haverá necessidade De colocar todos Apenas o suficiente Para eu poder Testar O drone Vamos ver É Então é isso aí Rover O drone Que voa Sozinho Que menino Que cara Foda É isso aí Eu tenho que colocá-lo Em pairar Então é isso aí Gente Rover Um drone Que voa Sozinho Ah Eu desliguei Como é que é Bom gente Eu sei arrumar Agora Saber mexer Já é outros 500 Acho que eu tenho que apertar Por 3 segundos É isso Vamos ver Então é só apertar Bom é Bom é Ah Eu tenho que Acho que é esse aqui Tem que proteger Minha vida 5 minutos Hover 5 minutos Acho que é o tempo Que eu tenho de voo Ah Eu tenho que ligar O celular Primeiro É Vamos entrar lá no celular Para eu ver Gente O que eu tenho que fazer Eu sei arrumar o negócio E saber voar Já não é comigo não Vamos lá para o celular Então Essa treta Pois é Beleza Show de bola Entretanto Porventura Agora Como que eu faço Para levantar voo Eu não sei Hover 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 Olha Tem uma calibração De miúdo Da hora Rapaz Vamos calibrar então Olha só Como é que é Da hora A calibração De miúdo Treco Vamos fazer a treta toda Até bom que vocês vão conhecendo O equipamento Eu falo a verdade Não faço nem ideia Como é que voa não Tá O negócio aqui é arrumar Não é Beleza Tá zero Nossa A calibração de E.M.O. dele É muito rápida Que da hora Beleza Agora Eu não sei como é que eu faço Para voar Entrar no smart preview Eu Não sei como é que eu faço Para voar Meu celular é tão ruim Que não está nem aguentando Se manter conectado Com o Hover Nossa Meu celular é muito ruim No moral Vou sair do aplicativo Gente E voltar Eu tenho que sair da câmera Aqui também Vou sair de tudo aqui Estou tomando aquela surra Da hora Olha lá Beleza Check your network Olha lá Meu celular é ruim Não tem jeito Celular é ruim Não tem jeito não Ah Deve ter um menu Olha lá Está indo Beleza Smart preview Agora Eu não sei como é que eu faço Para ele levantar voo A surra aqui Está da hora Tá É Meu celular não está aguentando Muita coisa aqui não Gente Vamos voltar lá na tela Então Eu já sei que está tudo ok Flight modes Olha lá Meu celular é ruim Não dá Poxa Meu celular está pedindo arrego Gente O cara arruma o drone O conceito mais top do ano Ele não está conseguindo ligar o drone Porque o celular É horroroso Eu sei que você tem que apertar Um negócio aqui Device not unfolded Please unfold the device Eu não sei o que eu tenho que fazer Como é que eu faço Eu sei o mal trem Mas ligar eu não sei não Continue Eu sei que eu tenho que fazer Isso aqui Ele voa Como que é Zé Tem um negócio de 5 minutos Que eu não sei Como é que é Eu não sei ligar isso não Gente Arrumei drone E não sei Tirei do chão não Essas coisas As coisas tecnológicas Olha lá Eu estou desligando Será que eu vou ter que entrar Para saber como é que funciona Eu acho que eu tenho que apertar Um botão E aí ele já vai Tá Então eu sei que está no rover Será que eu tenho que ficar em pé Olha lá Eu estou desligando Olha gente Eu vou ter que aprender A ligar esse trem Aguenta a mão Olha lá Eu continuo aqui tomando um couro Do meu celular Do drone Na verdade é que eu não sei Ligar O meu celular não quer conectar Não Seu celular é muito ruim O rover pensou assim O que Olha o celular do cara Que lixo Eu não vou conectar nesse trem É Eu tenho que fazer alguma coisa aqui Para voar Mas eu não sei o que Não gente Eu descobri o que que é Eu estava realmente fazendo certinho Só que tem um porém Eu ainda tenho que esperar chegar O cabo flat Que eu vou colocar numa peça aqui Ela libera o voo Complicado Quer ver Essa pecinha aqui Ela tem uma Uma travinha Que funciona como um sensor Mostrando Que o drone está com as asas abertas Sem colocar esse cabo Não vai rolar Bom O drone já está restaurado Agora eu vou precisar Desse cabo Ele rasgou Quando eu estava fazendo A primeira manutenção Olha que Que pena Eu já ia voar com ele agora Ele tem uma travinha lá Essa travinha É orientada Por esse cabinho Flat Então só falta Eu arrumar o cabo E depois a voar Pois é Pois é Gente Nós já conseguimos Um pequeno milagre Aqui no drone Mas para ele sair do chão Realmente eu vou ter que esperar A chegada do cabo flash Que eu encomendei Ele tem um pequeno sensor Que pena Já podia ficar pronto agora Mas A gente vai ter a última parte E já vai ser o teste de voo O drone ficou legalzinho Tem uma mulher falando e tudo Pois é Aqui para ele levantar voo É só quando as asas estão abertas Fechadas assim Não arma Mas não tem jeito Vou precisar realmente Esperar a chegada Desse cabo flash